Vocês estão ficando gordinhos? Ai meu deus do céu, que biquinho mais gostoso esse biquinho. Ai que biquinho gostoso, que biquinho. Ai o biquinho desse, ai o biquinho desse, ai o biquinho desse. Ai meu deus do céu, é gostosura demais para o meu coração, é gostosura demais para o meu coração, eu não aguento. Os papais estão comendo, olha a sujeira que eles fazem com o milho. Acho que seus papais não estão comendo o milho, porque senão não desce nesse papinho ai. Acho que eles estão comendo as outras sementinhas. Né, a zarara passando, olha o barulho da zarara. O Eduardo está ali em cima, olha como o Eduardo está. Né Eduardo? Braveza. Lindo. Te amo. Malvado. Aproveitar vou falar o que que eu dou para os meus combos comer. Eu coloco um pouquinho de quira fina, milho, alpiste, painço, sorgo, trigo mourisco e aquela mistura de ração para calopsita. Eu misturo tudo, aí eu ofereço para eles, às vezes um pouquinho de pão seco esmiuçado, eles também gostam. Tem gente que oferece também almeirão picadinho, eu nunca dei. Mas eu vou fazer a experiência para ver se eles gostam. Mas eu vou fazer a experiência para ver se eles gostam. Nem gostou, juras. Eu vou tentar criar, quando eles estiverem maiores, eu vou tentar criar eles soltos, quando eles estiverem maiorzinhos. Eu acho. Ai meu Deus, é só encostar no biquinho deles, que eles querem comer. Não sei. Não, você está cheio, né? Mas esse aqui... Cadê o biquinho? Ai meu Deus do céu. Gostosura. Gente, é isso, se gostou deixa um like aí, se não gostou também deixa. E até o próximo vídeo. Beijo no coração.